Estimular a autonomia dos estudantes, melhorar a aprendizagem da matemática por meio da criação de games, valorizar a cultura local, respeitar a diversidade e despertar o interesse pela sustentabilidade. Esses foram alguns dos temas que marcaram os trabalhos finalistas do Prêmio Educador Nota 10 2016. O anúncio dos vencedores, que representam as diferentes regiões do país, foi feito em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo site do Futura. Além de anunciar os vencedores, a cerimônia premiou o professor Wemerson da Silva Nogueira, do Espírito Santo, como o educador do ano, pela realização do trabalho Filtrando as Lágrimas do Rio Doce, que promoveu o estudo dos impactos socioambientais após o rompimento da barragem em Mariana. O Prêmio Educador Nota 10 é uma iniciativa do Grupo Abril e da Globo, organizado pela Fundação Vitor Tivita, em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Mais informações você encontra no site fvc.org.br barra educador nota 10. Até a próxima, tchau!